Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que vocês passam a linha na máquina pra costurar. Essa que eu tô usando é a Eugênio Gênio Plus, tá? Então, eu faço assim. Aqui eu coloco, eu levanto. Como eu uso muito cone, tá? Então, eu venho com uma... é... negocinho de caneta. Coloco aqui. Coloco meu cone aqui. Tá? E eu vou passar ela. E vou passar a linha. Então, eu venho aqui, passo... ó, cadê a linha? Peraí. A linha. Venho, passo aqui atrás, ó. Aqui. Desço. Subo aqui. Tá? Vou passar dentro dessa argolinha aqui, ó. Tá? Passei dentro da argolinha. Desci, desci. Vou passar aqui atrás do ganchinho e vou colocar na agulha. De fora pra dentro. Ó. Vim, desci, né? Passei daqui da direção pra trás. Tá? Agora, a gente vai pôr a linha aqui na nossa bobininha. A nossa bobina, ela é assim, né? É a caixinha da bobina, tá? Então, você vai pegar, vai colocar a carretilhinha aqui, né? Vai passar dentro desse cortinho aqui. Vai vir aqui assim. Vai passar aqui, ó. E ela tem que tá assim, tá? Então, você entrou nesse cortinho, passou aqui dentro e saiu aqui. Agora, é só colocar aqui na caixinha. Ó, a gente vai colocar ela aqui dentro. Sempre quando você comprar máquina e for usar pela primeira vez, você passa um pouquinho de óleo de máquina aqui, assim, ó. Tá? Bom, daí você vai pegar aqui, vai encaixar ela aqui. Aí, você vai descer a agulha, subir e vai pegar a linha daqui de baixo e vai passar todo aqui, ó. Vai fechar e fechar. E já tá pronta pra costurar. Tá? Aí, você vem aqui, eu peguei um pedacinho de soft, deixa abertinho aqui. Tá? Aí, você liga a máquina. E já tá pronta pra costurar. Tá? Muito simples. Beijo!